Tô no rap, jogada sensacional, cada clube, um capítulo, história de alto astral Tijon e vira Grêmio, o mundo conquistei, recomeço no timão Corinthians eu abracei, no Grêmio fez mais... Você que se liga, na Arena Itaquera, zona leste da capital paulista Corinthians contra o Internacional pelo Brasileirão Você, torcedor do Corinthians, seja muito bem-vindo à Arena Itaquera Torcedor do Internacional, seja bem-vindo também Todos fiquem à vontade, já deixa seu like, já comenta, já compartilha E bora pro jogo e bora bater 2.100... não, 2.200 inscritos Bora que bora Bora pro jogo Vai ativar as armas Não, titular não vai... não, vai ativar as armas Guido Caridio Só faltou o Gonzalo Plata E o Cuejá Obrigada, gente Vamos agora começar as perguntas Bora pro jogo Contra o Internacional Ah não, tem uniforme preto não cara, uniforme, uniforme não, caralho, caralho e jota pegar o vão, se jota pegar o vão tem que vender hein, 32 é né, o timão vai encarar um adversário que tá coladinho na tabela, é aquele jogo em que a vitória vale mais do que 3 pontos, vale um até logo pro Colorado, Corinthians e Internacional, domingo, 4 da tarde, a fiel em todo o Brasil vai se ligar no futebol da Globo, aqui é Brasileirão. O Brasil vai se ligar no futebol da Globo, aqui é Brasileirão. A expectativa de bom futebol duas grandes equipes é hoje. Quem ganha, tá com o futebol. Fala galera, clima bom do céu aberto, o cenário aqui é um tempo, esse jogo de batalha, estamos, tá com o futebol. Quem ganha, tá com o futebol, o bolo do choque, sucesso foi다 com o futebol. sábado capaz dunho pra manter. É jogo de campeona, hoje temos mais uma batalha pelos Barcelona e pairês Panありがとうs, Olha o lugar. 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 Olha o lugar.